O Projeto Fábrica dos Sonhos, uma usina de ideias, realiza espetáculo de Natal no Adro da Catedral, dia 25 de dezembro. Um grande evento. Para falar sobre esse espetáculo, eu recebo aqui a Francisca das Chagas, a Chaguinha, que é membro lá do grupo Projeto Fábrica dos Sonhos. Boa tarde, seja bem-vinda. Como é que se dá esse espetáculo do Natal? Que edição é essa? É a segunda ou terceira, não é? Salvo engano meu? Isso. Boa tarde, Ricardo. Agradeço o espaço, porque sempre nós somos atendidos e esse espaço nos é cedido. Então, o Projeto Fábrica dos Sonhos está na sua quarta edição. Quarta edição. Quarta edição. É realizado ali no Adro da Catedral, no período do Natal, 25 de dezembro. Aquelas pessoas, a família que não for viajar, tem um espetáculo aqui na cidade, onde nós contamos com o apoio de alguns patrocinadores. E vamos destacar aqui a importância do nosso bispo, Dom Wilson Bastos, que ele nos apoia bastante, nos incentiva a estar realizando esse evento. É onde esse espetáculo é formado por vários jovens, adolescentes, até mesmo crianças. São atores e atrizes. É um espetáculo que leva a dança, leva o teatro, retratando a vida de Jesus Cristo. São algumas passagens importantes na Bíblia. Então, é um espetáculo que é aberto a todos, a toda a família, não tem faixa etária de idade. Então, é um evento para a cidade, para você prestigiar os nossos atores, que Caxias possui grandes dançarinos, grandes atores. E nós queremos que você, aí de casa, se faça presente nesse espetáculo, leve a sua família e avisar aos atores do projeto que os ensaios já começaram, os ensaios estão sendo realizados ali na catedral. E, em virtude, às vezes, por período do tempo de chuva e tal, o espetáculo se realiza também ali no ensaio, na Academia Caxiense de Letras, que nos foi cedido. Muito legal. Então, o espetáculo é organizado, né, por mim, como você já citou. E o professor Estefânio, né, que ele também, o projeto, ele, além dessa vertente de trabalhar com teatro, levando esse espetáculo para a cidade, também ele trabalha com doações, ajudando as pessoas carentes. É onde o professor Estefânio, ele entra também nesse projeto. Então, o projeto não se realiza só no Natal, mas durante o ano todo. É onde nós vamos em busca de jovens, aderindo ele para participar desse projeto. E os atores que Caxias vivem uma boa safra, né, de atores de teatro, principalmente, que queiram participar, ainda é possível ainda? Sim, ainda é possível participar. É só nos procurar ali na Academia Caxiense de Letras, no lado da catedral, a partir das 7 horas da noite. Nós vamos estar lá e aberto. Lá nós temos atores de 40 anos, de 10 anos, de 5 anos. Então, é aberto a todo o público. Então, é um evento em que nós buscamos levar a mensagem de Deus. É um momento, né, que todo ser humano necessita e precisa. É ouvir a palavra de Deus, colocar Deus na sua família e viver. Viver só numa palavra, mas nas atitudes. Então, o projeto busca isso. Essa aqui é a nossa camisa do ano passado. Deixa eu ver aqui, que eu seguro aqui. Então, é a nossa camisa do ano passado. Nós valorizamos a nossa igreja da catedral. Essa arte foi feita por um amigo nosso, que trabalha aqui em Caxias. Trabalha com marketing e agora está trabalhando fora. Mas aí, então, não é porque está fora que a gente deixa de valorizar o que nós temos. Então, ele está nos ajudando e nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E fazemos esse convite. Você, dia 25 de dezembro, leve a sua família para participar e prestigiar esse evento, que leva a mensagem de amor e paz a todos nesse período de Natal. Ano passado, eu lembro, por isso que eu perguntei qual edição estava, porque eu lembro, ano passado deu um público muito legal, não foi? É. Graças a Deus, nós temos um público muito grande. No primeiro ano, quando a gente realizou, não foi muito fácil, mas devido à questão de patrocínio e tudo mais, mas nós nos surpreendemos com o público. Nossa, 25 de dezembro, quem quer estar com sua família? O pessoal quer estar viajando? Mas não, nós nos surpreendemos. E o público de Caxias, as pessoas participaram mesmo a fundo, e foi um público, assim, enorme. E esse ano, para essa edição, nós estamos esperando um público maior. Então, nós esperamos que todos venham participar mais uma vez desse projeto. Legal. O sonho de Natal. Dom Vilso é muito presente nesses eventos. Dom Vilso veio da Pastoral Nacional da Juventude, né? E ele é muito presente nesses eventos dos jovens da igreja. Isso, nós procuramos ele, falamos do projeto, e ele de imediato apoiou, porque, assim, no primeiro momento, quando ele achou que a gente não conhecia muito bem, ele percebia que era figura séria, mas não, ele é um jovem. Ele é um jovem, assim, que ele se anima. E, quando a primeira realização do projeto, ele estava lá presente, animava, empolgado, e está aqui puxando nós, para nós podermos realizarmos mais uma vez esse ano. E eu queria que, não deixe de agradecer aos patrocinadores do ano passado. Nós tivemos um forte, além do Dom Vilso Bastos, nós tivemos um apoio do Sr. Eugênio, né? O Chico, ele deu toda a estrutura de São Paulo e iluminação. E o Dom Vilso também ajudou contra a parte e realizou com a deveria de patrocínio. É preciso ter esse tipo de apoio, até porque o teatro tem um custo, né? Fazer um teatro de qualidade não é barato. E fazer um teatro de qualidade aberto, aí sim tem a importância de ter. E aí, para esse ano, vocês estão contando com patrocinadores já ou ainda estão buscando os patrocinadores? Nós ainda estamos na busca dos patrocinadores, porque, assim, os artistas, eles não... Até agora, na quarta edição, eles não recebem nenhuma remuneração. São todos voluntários. e vão lá porque amam fazer teatro. É que a cidade, você bem sabe, tem várias companhias, assim, a companhia do André, a Fama e outras, a Fênix, né? Então, tem vários artistas. Então, ainda está caminhando, mas graças a Deus, esse público está crescendo, está aberto. Além de ter, desculpa interromper, mas além de ter os artistas, embora que, ainda que eles sejam voluntários, mas aí tem gasto com iluminação, com som, com toda, né? Com o próprio vestimento, né? O figurino. É, o figurino, até mesmo a alimentação, nós passamos no dia do evento, passando o ensaio, né? Ensaiando ainda, então, o figurino, há algum gasto com o figurino, maquiagem, com a alimentação e com a própria estrutura do evento. E os empresários que estejam nos assistindo e que queiram patrocinar, ser parceiros dessa bela iniciativa, por onde eles começam contato? Bem, nós sempre vamos estar ali na Academia Caxienses de Letras ou no lado da Catedral, ou então pode buscar lá no Facebook, né? Buscar por mim, é Chaguinha Santos Silva, que está lá no Facebook, ou Rister Wenzel, ou entrar em contato no 8170-4826. 8170-4826. Nós estamos abertos, você pode colaborar da forma que você desejar, né? E puder. Então, de pouquinho em pouquinho, o evento se torna grande, com a colaboração de todos. Verdade, é isso aí. Já que no Natal, a gente traz esse simbolismo de compartilhar, de solidariedade. Nós esperamos que esse espírito seja perpetuado o ano todo, mas ele se acende mais nesse período de Natal. Com certeza. Então, nós esperamos que você, empresário, colabore, nos ajude, porque nós estamos abertos e a gente quer repassar essa mensagem todos os anos, né? Nós organizadores, os atores, nós não ganhamos nenhum incentivo financeiro, mas o nosso incentivo maior é a participação para a gente poder estar realizando esse evento. Legal. Obrigado por ter vindo aqui, hein, Chaguinha. Boa sorte. Eu espero que patrocinadores apareçam, porque é um belo evento. É legal você associar a sua empresa a um evento dessa magnitude. Muito bacana. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Obrigada. Tchau. Obrigada. Obrigada. Obrigada.